Esse homicídio foi no bairro Recanto Verde. O Luiz Carlos da Silva, de 57 anos, levou um tiro na cabeça e morreu na hora. De acordo com a polícia militar, ele e o filho teriam acabado de sair de um bar na rua Massaranduba quando um adolescente chegou armado usando uma touca ninja e exigiu que a vítima entregasse a carteira com o dinheiro. Assim que o Luiz Carlos entregou a carteira, o suspeito atirou nele e fugiu. Os bombeiros estiveram no local, mas não havia mais nada a fazer. O adolescente, de 17 anos, foi apreendido pela polícia militar.